Com foco em velocidade, ultrapassagens e embriaguez, policiais rodoviários estaduais e federais realizam a Operação Semana Santa. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a operação dos agentes terá início às zero horas de quinta-feira, dia 18 de abril, e se encerrará no domingo, dia 21. A Operação Semana Santa 2019 da Polícia Rodoviária Federal tem início às zero horas desta quinta-feira em todo o território nacional. E entre os focos da fiscalização dos policiais rodoviários federais estão ações de controle de velocidade com radares portáteis, fiscalização de ultrapassagens em trechos de pista simples e a realização de exames de bafômetro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, outro foco importante da operação será a fiscalização de itens obrigatórios de segurança, principalmente para o transporte de crianças. Outro foco prioritário da fiscalização da Polícia Rodoviária Federal será o uso dos equipamentos de retenção para o transporte de crianças. No caso, o bebê conforto para crianças até um ano de idade, a cadeirinha para crianças de um a quatro anos e o assento de elevação para crianças que têm entre quatro e sete anos e meio. No feriado de Páscoa do ano passado, as equipes da PRF atenderam 102 acidentes, nos quais seis pessoas perderam a vida. No mesmo feriado prolongado de Páscoa do ano passado, seis pessoas morreram em rodovias federais do Paraná, outras 104 pessoas saíram feridas e no total as equipes da PRF atenderam 102 acidentes. As mortes registradas no ano passado foram provocadas por excesso de velocidade, embriagueza ao volante e falta de atenção. Além da revisão preventiva do veículo, que inclui a checagem dos pneus, do sistema de iluminação, dos equipamentos obrigatórios, do nível de óleo e do radiador, a PRF orienta os motoristas para uma viagem segura. Em poucas palavras, a Polícia Rodoviária Federal recomenda que o motorista, para garantir uma viagem segura, respeite os limites de velocidade, mantenha uma distância de segurança em relação aos demais veículos, ultrapasse apenas quando ele tiver plenas condições de segurança, quando ele tiver certeza em relação à capacidade de seu veículo, concluir a manobra de ultrapassagem com segurança. Essas são as principais orientações da PRF para o motorista reduzir o risco de se envolver em um acidente. É fundamental ainda que o motorista procure planejar sempre a sua viagem, buscando evitar na medida do possível aqueles horários de pico, lembrando ainda que uma noite de sono, mal dormida na véspera de uma viagem, pode interferir negativamente na direção do veículo. O motorista cansado, ele tende a cometer mais erros e os erros podem levar a acidentes graves. Jamais dirigir com sono, jamais dirigir embriagado e a cada 3 ou 4 horas de viagem, em caso de longos deslocamentos, é recomendável que o motorista ou faça o revezamento da direção ou faça então uma pausa de pelo menos meia hora para descanso. Jamais.